Ei, você sabia que dá pra comprar seus mangás favoritos e ainda ajudar o canal do Geek Brasil? Link na descrição! Shubatsu no Valkyrie é um dos grandes mangás em ascensão e que tem levantado vários fãs a conhecerem a obra. Então, assim, tivemos o anúncio de uma animação para a série e expectativas foram criadas. Mas, como será que o anime se saiu? Vamos discutir agora sobre a adaptação que foi criada pela Netflix! Música Yo, Geekins! AQLP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém pequenos spoilers de Shubatsu no Valkyrie. Sim, pessoal! Vamos aqui falar sobre a animação de Shubatsu. Eu, na quinta-feira, acabei trazendo um vídeo. Na quinta? Foi na quarta-feira que eu acabei trazendo um vídeo falando um pouco mais sobre as melhores lutas, né? A primeira, a segunda e a terceira posição das melhores lutas dessa temporada, no meu ponto de vista. E agora eu vou falar o que eu achei da animação, o que eu achei do anime em si. Tem muitos pontos positivos, mas também tem bastante pontos negativos para a gente conversar sobre isso. E eu sei que você já está curioso, já deixando o seu like, se inscreve aqui no canal e também compartilha esse vídeo com seus amigos. Participe lá do nosso disco, a gente tem um chat só de Shubatsu no Valkyrie para você chegar com tudo. Você também pode se tornar membro aqui do canal, clicando no botão de Seja Membro e ajudando a gente com planos a partir de 1,99 mensais. Fomentando ainda mais vídeos a partir de 1,99. E é claro, né? Vai comprar lá na Amazon, pensa em comprar ali pelo Geek Brasil. Os nossos links estão aqui na descrição, a nossa árvore, é só seguir aqui, clicar e ajudar o canal do Geek Brasil. Vamos lá, né? Vamos começar aqui falando sobre 4 pontos que eu separei para poder conversar bem sobre aquilo que foi trazido pela Netflix. Eu acredito que temos 3 pontos positivos, na verdade 2 pontos positivos, um mais ou menos e um extremamente negativo, né? E a gente vai discutir sobre todos esses momentos aí bem interessantes. Vamos começar por aquilo que eu acho que é o ápice daquilo que foi adaptado, foi trazido pela Netflix, que é a trilha sonora, né? Por mais que a animação da abertura seja um fracasso, a música é muito boa. Gostei basicamente ali da música trazida ali por aquela banda. Então tem uma boa ambientação, traz algo realmente ao Ragnarok, ao Vahala, né? Que é o nome ali do Coliseu na qual eles estão lutando. E também a própria trilha sonora do ambiente, né? Das batalhas realmente envolve tudo isso, né? Na batalha ali do Lubu contra o Thor, a galera batendo o tambor, assim. Cara, ficou algo sensacional. Você se sentia realmente numa arena ou como se fosse ali alguma batalha envolvendo aqueles povoados chineses que aconteceram há muito tempo atrás. E a galera batendo, batendo, batendo o som de trovão, tudo aquilo tocando, a galera gritando. Realmente a ambientação e a trilha sonora ficou algo muito, muito bom, cara. Quando era pra emotivar, quando era realmente pra se emocionar, quando era pra impactar, a trilha sonora conseguiu conduzir a gente. E, como vocês sabem, eu sou muito apegado a trilhas sonoras, né? E na toa que quando sair, a track vai ser uma das minhas favoritas e com certeza vou ter lá no meu Spotify. Mas o fato é que em muitos momentos, aonde, eu vou falar disso mais pra frente, Mas em muitos momentos, aonde a animação pecou ou quase não existiu, a trilha sonora conseguiu me conduzir, né? A entrada ali do Zeus na batalha contra o Adão, né? A batalha ali do Adão, cara, aquela forma, né? Por mais que seja ali em 3D, e pra mim eu relevei aquilo lá porque é o de menos. Mas a trilha sonora e a forma como é colocada e a maneira como é dita ali das composições e tudo isso, E o Hermes tocando e o Zeus dançando e o corpo deles evoluindo, crescendo de uma forma incrível. Eles conseguiram realmente ambientar isso de um jeito inacreditável. E eu, caraca, eu falei assim, velho, eu realmente não estava esperando por isso e eu realmente me emocionei nessa parte. Eu achei muito bom a parte do Hermes com violino, a orquestra no fundo, criando uma sonorização muito bacana, Fazendo você realmente acreditar que o Zeus está ali para lutar ao lado de Adão, né? Contra o Adão, né? Zeus de verdade lutando contra o Adão de verdade. Outro ponto positivo, né? Que também é a ambientação e a história, né? Você está realmente pensando, caraca, tem muita coisa ali, muito furo de história, coisa do tipo. Mas o interessante de Shumatsu no Valkyrie é fazer você ficar interessado por história, né? Eu nem sempre tive professores muito bons de história. A minha sogra é uma professora excelente de história, mas eu não tive a felicidade de estudar junto com ela. Então, eu meio que tipo assim, sempre pegava os livros de história e eu ia lendo a parte. Eu sempre fui fissurado em Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, estudando mais coisas e tendo mais tipo de assunto para poder realmente assimilar. E aí depois eu conheci os podcasts, né? Conheci o Nerdcast e principalmente os Nerdcasts de histórias, né? Que fez com que a minha cabeça se abrisse ainda mais e eu conhecesse personagens muito importantes, inclusive, que vão estar futuramente nessas batalhas. Que vão estar ali nessas batalhas. A gente viu Leônidas, Tesla, vimos vários outros personagens importantes, né? Como Hércules, Jack, o Estripador. Todos esses personagens vão estar em Shumatsu no Valkyrie. E eles são extremamente importantes para a história, né? E ao mesmo tempo, como o Shumatsu também instiga a gente a entender um pouco mais. Eu, quando comecei a ler o mangá, eu fui atrás da história do Lubu. Fui entender aonde que ele conseguiu ser esse grande general. Também fui estudar um pouco mais sobre a história do Sasaki, né? Saber um pouco mais sobre ele ser um samurai, um espadachim que nunca ganhou uma batalha. Nunca conseguiu vencer uma luta. Não sabia, não fazia ideia que o Poseidon tinha um irmão mais velho na mitologia grega junto com Zeus. Eu não sei se isso é algo criado pela série ou pelo anime. Mas tem todos esses fatos ou coisas realmente colocadas ali da ambientação e da história. Que por mais que fuja da realidade ou dos contos que existem através ali das mitologias ou dos folclores. Tudo isso faz com que a gente consiga se ambientar àquele personagem. A gente se apega àquele personagem. E aquilo que teve as maiores mudanças foi o Adão. O Adão mesmo teve essa mudança da figura judia e também cristã. E trazida para um contexto completamente diferente em Shumatsu. Na qual ele se rebela contra os deuses. Ele mesmo fala, não, eu não preciso disso. Se vocês não querem que minha esposa fique aqui, então eu vou criar outro paraíso em outro lugar. E é bem interessante essa ambientação e essa filosofia histórica criada por trás de Shumatsu. Que por mais que não seja completamente fiel à história em alguns pontos. Mas serve para a gente instigar ali, ser instigados. E procurar a verdadeira história e conhecer, ter um pouco mais de conhecimento. Outro ponto aqui que eu vejo como algo positivo e ao mesmo tempo negativo. O ponto positivo agora é para a dublagem. Que está sensacional, cara. A Brylde ali e a irmãzinha dela, a Valkyrie. Cara, eu nunca, não decorei o nome da menina até agora. Eu acho que é Gol. Acho que é Gol o nome da menina. Mas a questão é que a dublagem está sensacional. Seu velho, seu bobô, sua pequenininha. É muito legal essa interação desses personagens e como que a dublagem acaba trazendo para o sentido brasileiro de uma forma sensacional. Mas, meu amigo, a legenda estava, ó, terrível. Mas terrível mesmo. Porque não sei o que aconteceu. Não sei se a pessoa que legendou não se preocupou com aquilo ou coisa do tipo. Mas estava complicado acompanhar ali um anime. Se você não leu o mangá, provavelmente você ficou perdido em alguns pontos. Porque quando ali a gente observa os grandes generais que aparecem na Batalha do Lubu, não aparece a identificação deles. Também ali na Batalha do Adão, não aparece a identificação nem do Caim, nem do Abel. Então tem muitos personagens interessantes que aparecem. Por exemplo, Michelangelo. Todos esses personagens que vão aparecendo durante a obra, meio que tipo de uma forma de um background dos personagens. A gente meio que perde essas informações porque a legenda não entregou os detalhes com 100%. Isso se você não leu o mangá, se você não sabe quem são, é só alguém ali aleatório. Se você não sabe quem são essas pessoas, é só alguém ali que está gritando ou coisa do tipo. Eu sou um pintor, uma representação. Mas é extremamente importante ter todos esses backgrounds para você ter as informações mais importantes da obra de Shumatsu. E aí, cara, você perde muitos detalhes e muitas informações que acabam ficando de lado. E a grande crítica, o que leva realmente o título desse vídeo, que é a apresentação de slide mais cara da história. Sim, gente, foi uma animação bem, bem, bem difícil. Como eu já tinha falado para vocês, vocês acompanharam a análise do segundo trailer de Shumatsu aqui para o canal. Eu não quis trazer a análise do primeiro, porque o primeiro teve pouca informação, teve quase nada. Então, saiu o segundo trailer e aí eu trouxe para o canal. E eu já tinha falado no trailer e falei, olha, esse trailer está estranho. As imagens estão bem detalhadas, as imagens estão muito bonitas. Então, tipo assim, está um pouquinho difícil de saber que vai ter uma animação fluida através dessas imagens com bastante detalhes. E é, foi dito e feito, né? Eu já estava conversando com o pessoal lá da Saco Gá Brasil, né? Junto com o Meet e o pessoal lá. E eu já sabia que ia rolar isso, né? De que provavelmente ia ter uma animação travada, uma apresentação completa de slides. É, simplesmente, se você dá um print ali, se você dá uma pausa, assim, dificilmente você vai achar um frame, assim, dos personagens principais. Não estou falando da galera do fundo, né? Porque é um bando aleatório. Mas dos personagens principais, principalmente da luta do Adão contra os Eus, você pausar ali, você dificilmente vai achar um frame ruim. Mas você percebe que não existe uma animação fluida. Não existe ali uma ação, uma forma como eles conseguem lidar. Ou uma forma que você enxergue que eles estão lutando. Que está havendo troca de soco ali. Mas não, mas não. E realmente foi uma grande apresentação de slides. Às vezes parecia, realmente, que era só imagens ali do mangá pintadas. E eles iam fazendo, assim, aquelas transições que você consegue fazer no Premiere, né? Você pinta a imagem ali e aí você vai fazendo meio que o parallax, né? Você vai fazendo um parallax e aí vai criar um fundo. E aí você faz a imagem do fundo um pouquinho mais devagar. A imagem da frente um pouquinho mais rápida. E você acaba criando um efeito de parallax, que é esse efeito meio que 3D. Então, a animação, sim, ela deixou muito a desejar. Ela não ficou nem ok. Ela ficou, realmente, bastante a desejar. Mas, né, como eu falei pra vocês, expectativas, elas foram... Como eu sempre falo pra vocês, né? As expectativas, elas foram feitas para serem quebradas, né? E como eu disse lá no Twitter, as expectativas, elas acabam sempre estragando as nossas ambições. Ou até mesmo aquilo que a gente quer, realmente, aproveitar da obra, né? Então, se vocês estivessem acompanhando o canal do Geek Brasil desde o começo, vocês saberiam que eu já estaria falando ali que a animação já seria algo muito, muito difícil de rolar. Mas, ao mesmo tempo, acaba criando aí algo, tipo assim, um sucesso ou coisa do tipo. A Netflix possa lançar uma segunda temporada e que quando rolar a próxima batalha, que terminou ali de um jeito bem interessante entre Jack e Hércules, a gente consiga, realmente, ter uma boa animação. Não custa sonhar. Muito difícil mudar ali essa animação conforme a gente pôde acompanhar esse estilo, que talvez seja, realmente, essa forma que o Shumatsu vai ser acompanhado através ali, meio que parecido com uma inspiração de Cavaleiros dos Odíacos. Mas, a gente segue aí com essa animação, quem sabe, com uma perspectiva mais diferente. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muita coisa pra gente falar, muita coisa pra gente discutir sobre o Shumatsu no Valkyrie. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam desta animação. Pra vocês aí, foi algo bom? Vocês já pegaram vários wallpapers relacionados a essa primeira temporada? Tem muita imagem bonita, principalmente na Batalha dos Deus contra o Adão. Então, eu acho que dá vários wallpapers ali durante essa luta, durante essa batalha. E, é claro, se você chegou até aqui nesse vídeo, deixe a hashtag Apresentação de Slides. Sim, porque cada comentário, cada curtida, cada hashtag ajuda pra caramba o canal do Viki Brasil a fomentar ainda mais os nossos conteúdos na plataforma, trazendo mais inscritos, trazendo mais fãs para o canal. E a gente também fomenta Shumatsu no Valkyrie, como nunca. Isso é tudo, pessoal! Valeu!